Sabrina Sato e mais a Alves na disputa por programa aos sábados na TV Globo. Com apelo publicitário muito forte e um público cativo que a acompanha desde os tempos do pânico na TV, Sabrina Sato está com seu nome entre as cotadas pela direção da Globo para assumir um programa aos sábados na emissora. Segundo a coluna Apurou, a ideia inicial seria implantar um novo programa antes do Caldeirão do Mion, justamente para que a atração abra alas para o vespertino comandado por Marcos Mion, que inclusive está muito chato. O nome de Sabrina Sato não está confirmado à frente de tal programa, visto que tem outra grande apresentadora no páreo disputando a vaga, Maísa Silva. Segundo fontes desta coluna, o programa seria uma versão modificada do Instinto Video Show que traria aos sábados os principais acontecimentos que rolaram durante a semana na grade da Globo. Eu só vou dizer uma coisa, para esse tipo de programa, você não pode fazer com quem tem muito amiguinho. Sim, senão não vai funcionar. Entendeu? Ah, ela é linda! É, ai que fofo! Ai que fofo! Beijo para você! E, sabe, não dá. Você tem que ter uma pessoa que realmente saiba comandar, que não é o caso da Sabrina. Sim, querida, mas não, para isso eu acredito que não. Uma pessoa, a Maísa Silva, não sei. Se o programa dela à tarde no SBT não deu certo aos sábados, o que ela vai fazer na Globo? Também não entendi nesse formato do Video Show. Eu lembro, eu tive até na estreia lá, para a estreia, para a imprensa, do programa da Maísa. Ela é muito competente. Ela fala muito bem, ela tem uma oratória muito boa. A Sabrina é mais daquele jeito mesmo que a gente já conhece. Eu achei que ela foi tão ruim na entrevista do Bial. Não, ela é boa, mas foi ruim no programa. Do Bial, não, ainda na entrevista do Bia. Na entrevista, foi ou não... Nossa, foi um horror. É, eu não acho... Foi um horror. O que que te antipatizou, assim? O que que você sentiu? Você acha artificial? Não. Eu acho... Sabe o que acontece? Eu não gosto de gente óbvia, Cíntia. E eu achei que ela não fosse. É, mas ela não é óbvia. Você acha que ela já está entrando naquela história de padrão Globo, preocupada com o que fala? Porque, tipo, ai, sabe, ai, eu não sei, eu tô pensando, entendeu? Meu prazer. É, tipo, ai, olha, eu vou te falar, assim, eu gosto, eu acho que a Sabrina é muito boa. Também é uma querida. É, a Sabrina arrasta realmente. É patrocínio, ela traz dinheiro. Se tem um programa que eu daria pra Sabrina, eu acho que existem histórias que chamam apelos. Sim. Um programa pra Sabrina cairia com uma luva chamado Amor e Sexo. Perfeito. Bem melhor que a Fernanda Lima. Que também fazia direitinho. Amor e Sexo seria o programa ideal pra Sabrina apresentar. Nossa, que excelente. É óbvio. É óbvio. É a cara dela. É a única coisa que ser óbvio vale a pena o que você falou agora. É. É a cara dela. É a cara dela. Por que esse programa saiu do ar também, né? Ah, porque a Sabrina, ela não se veste, ela se fantasia. Ah, e ela segura, hein? Qualquer look, por mais estranho que seja, ela segura. Então, ou seja, a Sabrina ia fazer brilhantemente. O roteiro é mais fácil pra ela. Sabe, ela ia brincar. É, ela ia brincar. Ela ia, sabe? E ela ia fazer um negócio, obviamente, que não pode levar pro escracho, porque o tema é sério. Sim. Porque a Fernanda Lima faz de uma forma extremamente bacana. Mas eu ainda acho que às vezes falta um pouquinho, sabe? Da malícia. Da malícia e de entrar mesmo na brincadeira da Fernanda Lima. Mas eu acho que a Sabrina ia fazer maravilhosamente bem. Nossa, que excelente. É, eu acho. Eu acho que é a cara dela. E agora, esse programa aos sábados pode ser mais a cara da Maísa, sim. Mas se ela for na linha, assim, tipo... Tipo, meus amigos, entendeu? Porque o programa da Maísa não deu certo no SBT por causa disso. Porque todo mundo era meu amigo, sabe? Muito fofa. Muito fofa. Muito brother. Aí, por mim, eu pegava o Miguel Falabella de volta, metia no video show e ainda encerrava assim como ele encerrava, porque eu adoro Falabella. E pronto, tá tudo certo. E o nome de Sabrina Sá não está confirmado à frente do programa, visto que tem outra grande apresentadora no páreo e na disputa à vaga, Maísa Silva. Maísa Silva, segundo fontes desta coluna, o programa seria uma versão modificada do Instinto Video Show que traria aos sábados principais acontecimentos que rolariam durante a semana na grade da Globo. O projeto já existe, mas segue no aguardo da confirmação da apresentadora que ficará no comando. Vale lembrar que Maísa Silva já apresentou um programa nas tardes de sábado. No entanto, foi em sua antiga casa, o SBT. Já como contratada da Globo, ela também está cotada para fazer uma das novelas da emissora. Mas, por enquanto, não há nada certo quanto a isso. Sabrina Sá, por sua vez, está contratada pela emissora e atualmente está confirmada para apresentar um quadro no renomado Fantástico. A atração será uma espécie de especial sobre cultura e história da Itália. É da Itália. Nossa. Será uma espécie de especial sobre a cultura e história da Itália. Ah, por isso que ela está na Itália. Você segue ela no Instagram? Então manda ela para o Japão. É, porque Itália... Faz a primeira do Japão. É. Gente, nesse povo... Esquece, amor. Esses dias que foi que deu uma entrevista, Galvão Bueno disse, tudo que o Boni construiu estão destruindo. Galvão, eu vou te dar razão. Porque, sinceramente... Por isso que ela está na Itália. Você segue a Sabrina no Instagram? Sim, faz muitas vezes... Faz muito tempo que eu não vejo as coisas dela no Instagram. Ela só está apondo coisas da Itália. Só que eu achei que ela estava de férias. Achei que ela estava curtindo. Que, aliás, é um país belíssimo. Agora, não. Ela está trabalhando, amor. Sim, então. Mas daí você acha que tem a ver com a Sabrina na Itália? Por que não no Japão? Ou então num país mais curioso. Você sabe quando não existe... Eu vou dizer uma coisa. Quando não existe projeto para alguém e querem acabar com a carreira de alguém... Fazem isso. Você começa a mandar a pessoa viajar. Ai, sério? Eu acho. Eu acho. Aí eu vou ficar com medo. O que tem a ver a Sabrina e ir para a Itália? O que tem a saber... Agora vamos para a França. Agora vamos sei para onde. Nada a ver, concordo. O que tem, gente? Ou seria o Japão... Ela vai andar pelada na Itália. Não. Qual que vai ser a história? Não é pânico, né? Entendeu? Qual que vai ser a história? Porque, desculpa, foi assim que ela se vendeu, cara. É, sim. A Sabrina... É o que você falou. Que fosse para um país com uma cultura mais curiosa, no sentido pitoresca. A Sabrina sempre funcionou com essas coisas inusitadas, pitorescas. Ela fazia no pânico o prédio nudismo. Ninguém está falando para ela fazer isso de novo. Mas é isso. Ela funciona assim. Agora, ir para a Itália é uma coisa completamente sem pé na cabeça. Por quê? Porque a Sabrina na Itália... Não vejo relação. Era mais fácil pegar a Angélica e mandar ela para lá para fazer o Estrelas, então. Mas é que a Angélica eles não vão mandar, porque a carreira já está mais para... Ah, entendi. Já acabou, né? Entendi. Você falou que quando mandam para viajar é que vai acabar o dela. Abre aspas. Nem em meus sonhos mais ousados pensei que um dia eu faria parte do time do Fantástico. É um privilégio, um presente da TV Globo e do Show da Vida poder participar de um programa que acompanha os brasileiros, todos os brasileiros, aos domingos há 50 anos. Estou muito feliz e honrada. Me sentindo fantástica. Comentou Sabrina Sato sobre sua nova empreitada no Canal dos Marinhos. Desculpa, Sabrina. Eu acho que o que você tinha na Record, um programa, e que talvez você não tenha feito acontecer também, me desculpa, para simplesmente você fazer um quadro no Fantástico, um quadro de viagem no Fantástico, me desculpa. Que escolha torta.